No quadro Um Toque de Classe de hoje, Vladimir Silva fala sobre o tenor brasileiro Atala Ayan. Vamos ver. Nascido em Belém, estado do Pará, Atala Ayan desenvolveu seu interesse pelo canto ouvindo gravações de Luciano Pavarotti. Ainda adolescente, foi aceito no conservatório Carlos Gomes, participando posteriormente de diversos cursos em diferentes países. No Brasil, estreou aos 21 anos cantando seu primeiro grande papel, Rinúcio, em Giannistique, de Puccini no Teatro da Paz em Belém. Na Europa, fez sua estreia interpretando Rodolfo na ópera La Boheme, também de Puccini. Em julho de 2011, Atala Ayan fez uma estreia com o Metropolitan Opera, nos Estados Unidos, cantando cinco áreas no concerto de verão, de abertura da companhia, no Central Park, com menos de 24 horas de antecedência. Alan Cousin, do New York Times, ao falar sobre a estreia de Atala Ayan, o Metropolitan, diz o seguinte, abre aspas, Ele é um achado, ele tem uma sonoridade cálida e arredondada, com uma qualidade que lembra o jovem Plácido Domingo, fecha aspas. O tenor brasileiro Atala Ayan é um nome em ascensão no mundo da ópera e tem atuado em grandes casas na Inglaterra, na França, Estados Unidos, Itália, Austrália, Alemanha, Argentina e muitos outros países. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.